Olá meus caros consultores, muito bom dia, aqui é o Charles falando pela primeira vez aqui no canal depois de um mês praticamente ausente das atividades aqui no canal e hoje eu quero conversar com você para iniciar com o pé direito esse 2021 sobre três erros muito comuns entre consultores empresariais e o primeiro desses erros que eu vejo, observo, foram erros, esses três erros foram erros que eu já cometi então assim, já começo admitindo com muita humildade que eu mesmo lá atrás, alguns anos, cometi esses erros na minha rotina, na minha maneira de trabalhar, na minha forma de atuar na consultoria empresarial e o primeiro erro tem muito a ver com esse vídeo que eu estou fazendo aqui, estou fazendo em casa não sei se deu para anotar, mas eu vou mostrar aqui, a gente está em reforma, tem uma bagunça aqui, livro ali em cima tem ali coisas no chão, o que acontece? Eu estou fazendo aqui uma reforma no estúdio, tem um estúdio, uma sala maior mas dá muito trabalho ir lá para o estúdio, levar equipamento e tudo mais e eu resolvi fazer aqui aproveitar uma salinha que eu tenho aqui em casa e fazer um estúdio menor para que eu não precise me deslocar até a sala e ficar levando equipamento e tudo mais então essa reforma, esse investimento que eu estou fazendo aqui ele tem muita relação com um dos primeiros erros que eu cometi lá no início da minha carreira que é o que eu chamo de a síndrome do lobo solitário o que é a síndrome do lobo solitário é o cara que é consultor e ele acha que somente ele pode resolver o problema dos clientes dele é o cara que acha que tem que agir sozinho, que não precisa de time, que não pode ter um time enfim, ele não encara o negócio de consultoria como um negócio ele entende a consultoria como sendo ele o consultor a única peça necessária para que o negócio de consultoria aconteça e não é bem assim, é importante que o consultor tenha a mentalidade de que o serviço de consultoria é um serviço como qualquer outro de qualquer empresa prestadora de serviço então o cara tem que ter a mentalidade de empresa o cara tem que ter a mentalidade de transformar o negócio dele num business de ter realmente investimento ora, se você for botar um pequeno comércio hoje em qualquer local que se você for botar um pequeno comércio, muito modesto mesmo, no interior, digamos você vai precisar fazer investimento e será que esse comércio traz de retorno para aquele cara que está lá no balcão atrás do balcão vendendo lá cereais, vendendo açúcar, vendendo produtos de mercearia será que esse cara tem o mesmo nível de faturamento que você pode alcançar na consultoria empresarial? provavelmente não então é importante você entender que o negócio de consultoria, a sua consultoria ela vai demandar investimento se você quiser crescer se você quiser dar escala se você quiser transformar o seu negócio de consultoria realmente num business você precisa fazer investimentos os investimentos necessários para que você ganhe tempo para que você ganhe produtividade para que você ganhe escala e assim vá subindo degraus rumo a novos patamares de lucro e de rentabilidade no seu negócio como qualquer outro negócio então não sofra da síndrome do lobo solitário você não precisa e nem deve trabalhar sozinho na consultoria por mais que você seja um iniciante ou se você não é iniciante mas ainda adota essa postura o ideal é que você comece a pensar na sua consultoria como um negócio que pode crescer que precisa de um time, que precisa de suporte que você precisa criar meios, métodos para dar escala a esse negócio e a sua consultoria individual se transformar na verdade num negócio, numa empresa como é hoje a Oicos Consultoria que é a minha empresa, já tem mais de 12 anos no mercado e isso só foi possível quando eu mudei essa mentalidade e deixei de ser um lobo solitário busquei pessoas que pudessem me ajudar, me orientar vir para a minha equipe e assim fazer a Oicos crescer o segundo erro muito constante também que eu vejo é o consultor desprezar a necessidade de fazer atualizações ciclos de atualizações, ciclos de melhorias nos seus métodos o cara aprende a fazer um roteiro de atendimento e ele quer passar o resto da vida atendendo sempre daquele jeito usando sempre aquele método cara, tem muita novidade, mil maneiras de você resolver mil problemas dos seus clientes então é importante que você esteja atualizando esses métodos atualizando as suas ferramentas atualizando a sua maneira de fazer a sua consultoria é importante que você esteja se conectando com pessoas o tempo inteiro, pessoas que possam te ajudar até em sites, até novas ideias sempre nessa visão de dar escala, de dar crescimento de tornar o seu business cada vez maior de desenvolver cada vez mais o seu plano de negócio o seu modelo de negócio de consultoria então não despreze a necessidade de aprimorar os seus métodos de inserir novas ferramentas ou até de substituir ferramentas existem ferramentas maravilhosas que hoje eu não uso mais porque encontrei outras ainda melhores então assim, a gente tem o tempo inteiro a gente faz aqui na OXO esse ciclo de atualizações esse ciclo de melhorias é importante que você leve isso também em consideração e o terceiro erro que eu também vejo muitos consultores cometerem e eu também admito com muita humildade, já falei antes, estou repetindo também cometi esse erro com muita humildade eu admito que durante um tempo, um grande tempo da minha vida eu sempre me concentrei muito só na parte técnica da consultoria eu estudava muitos livros, eu fiz mestrado, eu fiz duas pós-graduações foi importante ter feito tudo isso, inclusive pela minha carreira acadêmica mas aquele clima acadêmico tomou conta de mim durante um tempo e eu só queria saber de consumir livros, consumir conteúdo e cada conteúdo novo que eu adquiria, cada conhecimento novo que eu adquiria abria ali um universo de outras opções, de coisas para estudar, de conteúdos para consumir e eu acabava entrando numa espiral assumi muitas responsabilidades comigo mesmo em relação a esse conteúdo técnico olha, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo eu tenho necessidade disso e muitas vezes esquecendo do que é importante daquilo que mantém vivo o negócio de consultoria, que é a parte comercial cara, não adianta nada você ser uma enciclopédia ambulante você ter o conhecimento máximo, você ser um consultor master plus do universo em termos de conhecimento se você não tiver clientes, se você não tiver clientes, você não é um consultor você só é um cara que sabe muito e eu já fui esse cara, durante muito tempo eu fui um cara que estudava muito tinha alguns clientes, mas eu não dava escala porque o meu foco não era crescer o meu negócio, não era atrair clientes o meu foco era aprender mais e mais e ler mais livros e livros e livros o que eu chamo de obesidade mental eu me libertei da obesidade mental o que é obesidade mental é você criar uma avalanche, uma inundação de conhecimento você inundar sua mente, sobrecarregar sua mente com conteúdo e muitas vezes nem vai usar esse conteúdo, nem vai usar tudo aquilo de maneira mais prática não estou dizendo que não é importante você estudar e ler é claro que é importante você estudar, é claro que é importante você ler é claro que é importante você atualizar mas você não pode se concentrar exclusivamente nisso nem achar que isso é o mais importante na consultoria isso é importante também é claro que você tem que ter um conhecimento técnico capaz de transformar, de gerar resultado para o seu cliente mas se você não se focar também em ter estratégias para atrair clientes para o seu negócio logo logo você não terá mais clientes vai viver o que eu chamo de a síndrome do especialista é um cara que sabe muito é um enciclopédia ambulante e não tem cliente não consegue crescer, não consegue desenvolver o negócio então essas são dicas, são três dicas aí de três erros que eu já cometi que eu vejo muitos consultores cometerem ainda e eu fico feliz de estar retomando aqui as atividades aqui no canal com esse vídeo mostrando aqui a minha casa toda bagunçada mas enfim, isso faz parte das novidades que vem aí para 2021 e do investimento que a gente tem feito para gerar melhorias, levar mais densidade a tudo aquilo que a gente entrega aqui pelo canal então, por hoje era isso aguardem aí as novidades que provavelmente a gente já vai começar essa semana a produzir conteúdos semanais e a gente segue por aqui sempre contribuindo com tudo aquilo que a gente pode um grande abraço e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto